Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você está nesse vídeo, certamente ou você tem varizes, ou você conhece alguém que sofre com esse problema e vive reclamando. Você sabia que o café tem um poder antioxidante impressionante que pode ajudar você a resolver esse problema? Inclusive, pode ser aquele café que já foi coado, tá? Não precisa ser o café novinho, não. Em um recipiente, você pode ir guardando o café que já foi coado, para estar sempre reutilizando nessa receita. Aqui, gente, eu tenho o vinagre de álcool. O vinagre de álcool é fundamental para a nossa receitinha, tá? Vai ajudar a gente, principalmente, com aquelas varizes que já são muito aparentes e também bastante velhas. Coloquei uma colher de sobremesa aqui de café e vou colocando, aos poucos, o vinagre de álcool até formar a consistência desejada, que é aquela que a gente precisa, tá bom? Olha só, gente, vou dando umas mexidinhas aqui. Enquanto eu estou fazendo isso, conta para mim nos comentários qual café que você utiliza aí na sua casa. É esse café de coar ou é aquele café solúvel? Porque quando é café solúvel, não dá para reaproveitar o pó, né, gente? Conta para mim. Bom, olha só, gente, a consistência é essa. Você vai tirar o momento do seu dia para você estar massageando aí suas pernas da ponta de baixo até a ponta de cima, gente. Vai massageando bastante. Tira esse momento para você, para se dedicar às varizes, que você certamente vai obter resultados, tá bom? Aqui, gente, vou fazendo alguns movimentos circulares. E os movimentos de massagem é muito bom para a circulação. E como as varizes aí, elas estão relacionadas à circulação, consequentemente, vão melhorar a aparência delas. Só lembrando para você que quanto mais nova for as suas varizes, maior as chances aí de você diminuir de forma rápida elas das suas pernas, tá bom? Vai passando aí cima, fazendo massagem e depois de massagear por pelo menos 5 minutos cada perna, é necessário você deixar um tempinho aí, tá bom? Fica longe do sol, não se exponha ao sol, faça de preferência essa receita à noite. Porque depois de massagear, você ainda vai deixar uns 15 a 20 minutinhos a receita nas suas pernas, tá bom? O ideal é você fazer antes do banho, porque aí, quando passar os 20 minutinhos, você já corre para debaixo do chuveiro, já toma o seu banho e já retira tudo, tá? Essa quantidade que a gente preparou, gente, dá para até 2 dias e o restante pode ficar na geladeira aí por até mais 24 horas, tá? E depois, você vai precisar fazer uma receitinha nova, até porque o ideal é que você faça todos os dias, principalmente se você tem bastante e principalmente se as suas varizes já estiverem aí há algum tempo na sua perna, tá bom? E é isso, gente. Surgiu alguma dúvida? Deixa nos comentários, tá? Os comentários de vocês, vou lá, vou responder cada um. Quero dar boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez e convidar você a se inscrever. Temos vídeos todos os dias para você que é dona de casa. Beijo grande e tchau, tchau!